Pessoal, meninada, agora a gente vai colocar nesse ponto aqui, ó, o decote, o último square inteiro, que a gente vai colocar nessa lateral, tá? A outra lateral a gente vai colocar do mesmo jeito, tá bom? Do lado de cá. Eu vou fazer o outro lado com vocês, vou pra que vocês consigam entender como que faz os dois lados, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai trabalhar os meio squares todos, não tô muito animada! E vocês, tá animadas? Então, vambora, olha, esse square aqui vai ficar nesse ponto aqui, tá? Porque depois dele, pra frente a gente vai trabalhar, acho que creio eu, só mais um square. Porque eu vou trabalhar, olha, quando eu medir aqui da minha base, da minha cava, pra cima, pra frente tem que dar 22. Eu já tenho um ponto aqui, só de curiosidade, vamos medir. Chegando aqui, eu já tô com 17, certo? Ah, com 16. 16 aqui, ó, nesse ponto aqui dá 16, certo? Então, pra contratar pros 22, que é o da frente, vai ser mais um meio square, certinho, tá? Vai ficar um meio square pra frente e nas costas a mesma coisa. Então, já é a vantagem de você utilizar a regrata, né? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar esses conjuntos com vocês. Eu vou aprender da seguinte forma. Uma, duas, três, pra cá. Um, dois, três, pra cá. Tá bom? Vou começar fazendo aqui nessa parte. Um, dois, três. Isso aqui. Metade do primeiro. Metade do segundo. Fecha. Duas correntinhas. Se eu vou virar meu trabalho aqui, partindo do ponto desse ponto da união, eu vou contar. Um, dois, terceiro é nesse. Vou prender aqui, ó. Vem cá, filho. Pera. Aqui eu prendo, olha. Dessa forma. Duas correntinhas. Laça. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Essa aqui é a próxima alcinha. Vou prender nela. Esses correntinhas dele é porque você sempre prende igual. Você sempre vai prender com três em todos os pontos. No vídeo da Maria Cecília, que é o outro vídeo que a gente tá fazendo aqui no canal, ele dá um certo trabalho, mas porque não é assim também, né? Prende três, prende quatro e dá uma dozinha de cabeça. Aliás, gente, amanhã sai vídeo do vídeo da Maria Cecília, tá? Então, eu tô tentando equilibrar aqui no canal, mesclar bem as coisas pra que todo mundo consiga acompanhar os passapassos que estão com vontade de fazer. E vamos pra cá. Próximo ponto é aqui, ó. Ponto baixo, duas correntinhas. Laço. Ó, já prendi esses três aqui, ó. Tô indo pra o meu outro esqueleto, tá joia? Metade um. Metade dois. Metade três e fecho. Duas correntinhas. Próximo. Duas correntinhas. Próximo picô. Próximo picô, não. Próximo ponto folha. Tá? Vem pra quê? Quero muito fazer outra peça aqui no canal, que seja, tem uma sensação tão boa quanto essa. Agora, é só trabalhar a minha volta por completo. Até finalizar toda a minha esqueleto. Tá joia? Então, vamos dar uma conferidinha. Como é que faz. Eu vou olhar também se eu já subi a outra parte desse vídeo, porque eu não tenho a ideia se eu já subi ou se eu não subi. Mas o que eu já tenho a subir é a parte fechina das laterais da blusa. O que eu já estou fazendo é decote e cabo. Que são simultâneos, praticamente, né? Dois, três, quatro, cinco. Acho que agora já dá pra eu parar uma coisinha aqui e mostrar pra você. Vou só prender o ponto aqui pra não escorregar. Pra quem não sabe, esse fio escorrega pra caramba. Certo? Olha. Agora eu vou trabalhar toda a minha volta. Aqui tá a minha cava. Aqui está o meu decote. Pra outro lado, vamos lá. Mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Eu vou trabalhar. Vou colocar um square aqui, outro aqui e o de cima. Tá bom? Essa parte que vai ficar aqui no meio é onde a gente vai fixar os nossos meios squares. Um, dois, três pra esse lado. Um, dois, três pra esse lado aqui. Aqui vai ficar o meio square. Que é o que eu vou ensinar pra vocês no próximo vídeo. Tá bom? Trabalha o outro ombro. Trabalha as costas. E no próximo vídeo a gente volta pra fazer a parte de acabamento dos decostos. Essa parte aqui de meios squares todinha. Tá joia? Eu acredito que não precise que eu faça, tá gente? Olha. Vocês vão olhar aqui, tá vendo? Agora, eu prendi três squares fazendo um triângulo. Mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu ignoro esse square aqui. Eu vou prender um square aqui. O outro aqui. E o de cima é igual aquele dali. Pra as costas, mesma coisa. Tá joia? Não dá pra fazer diferente. Ah, nas costas eu poderia trabalhar a parte das costas mais carreiras. E em cima colocar só pra finalizar. Não aconselho e nem acredito que fique certo. Por quê? Como você vai trabalhar toda essa largura aqui na parte das costas. E iria dar problema na hora de você fechar o ombro. Você iria ficar com uma parte muito grande. Você teria que colocar o square centralizado. Linear com esse aqui. Se ele ficaria com as laterais da cava, solta. Então, a gente não precisa. Faz frente e costa igual. Que no próximo vídeo a gente vem fazendo a parte dos ombros. Gente, eu vou aproveitar agora. Agora. E vou... Acho que eu vou deixar pro próximo vídeo pra vocês. Pra explicar como que a gente vai fazer. Se essa peça aqui for a minha... For uma peça miniatura não. For uma peça pra um tamanho com o fio mais grosso. Tá já? Eu tô fazendo com o fio mais fino. Porque eu gostei. Era o fio que eu tinha em casa. Ah, você não tinha outro fio em casa não? Mas você tinha. Eu tinha fio Charme em casa. Só que quando eu fui olhar pro fio Charme. Caramba, eu já tenho uma blusa cor de rosa. E realmente eu tô precisando de uma blusa dessa cor. Uma blusa azul clara. Pra vestir durante o mês de maio. Pagou a promessa. E aí eu resolvi fazer a minha blusinha azulzinha. Linda. E eu tô amando o efeito que mais tá ficando. Tá joia? Galerinha, obrigada pelo carinho. Pela atenção. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que nosso canal é seu preto. Gente, e esse vídeo eu tô gravando no domingo. Porque ele ia complementar o outro. Agora, hoje dia 3 do 3. São 15 horas e 39 minutos. E o nosso canal acabou de bater 50 mil inscritos. Vai ter vídeo especial que sai. Já deixei de dar o ar aqui no canal. Vou gravar. Mas hoje a gente vai continuar a nossa blusa. Vocês me pediram pra aumentar a luz. Que o vídeo tá ficando meio escuro. Eu não tô conseguindo colocar a luz, gente. Porque a minha lâmpada não tá carregando direito. Eu tenho que colocar ela pra carregar. E esperar um bom tempo. Tá totalmente carregado, tá? Eu vou consertar isso. E vou voltar a fazer vídeo com a lâmpada acesa aqui. Pra melhorar ainda mais a iluminação. Mas enquanto esse dia não chega. Esse momento não chega. Deixa aquele like. Se inscreve. Compartilha. Clica no sininho. Tive as notificações. E não esquece. Gente. Fica com a gente até o final. O vídeo é sempre muito especial. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Muito obrigada de coração, viu? A nossa blusa que vocês viram aí na capa do vídeo. E esse vídeo de hoje é um vídeo bem completo. A gente vai fechar a volta da nossa blusa. Que é a cintura da nossa blusa, tá? E vai trabalhar a cava e decote. Tudo nesse mesmo vídeo. Eu tô fazendo a minha blusa com esse fio aqui. Que é um fio... Rasgou, roto? Rasgou. Mas é o fio lisa. Da Círculo. O fio de polipropileno. Vem 500 metros. É pra agulha 1,5. Eu trabalho com agulha 1,25 nele. De buenas. E eu tô fazendo a minha blusa aqui pra o meu tamanho. Um tamanho pequeno. Barulho era grande? É porque esse treco é muito barulhento. E eu dou dois novejos de azul aqui. Que vai ser suficiente pra fazer a minha blusa. Tá joia? Eu já comecei a blusa fazendo as duas primeiras voltas, tá? Certo? A gente tem como fazer a união da primeira e da segunda volta. E agora a gente vai fechar o círculo. Na minha blusa aqui, pra meu tamanho. Lembra que esse fio é aproximadamente 150 mil tex. Pra o meu tamanho, essa peça aqui tá com... Levou... Levou 14 squares pra fazer a primeira volta, tá? Então, quando fechou os 14 squares... Mas vamos medir. Vamos medir. Quando a gente foi medir, tava cômodo. A gente tava certo que leva 16, mas levou os 14 certinho. Eu ainda tô achando 14 muito, mas... Não sou tão pequena assim, né? Tem que lembrar do detalhe. Isso aqui é a medida da minha blusa. Nesse ponto aqui, o que eu vou fazer vai ser bem simples, gente. Como eu esqueci, eu vou pegar a linha, colocar na agulha e costurar. Eu vou costurar esse aqui. Eu vou contar da seguinte forma, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o sexto. 1, 2, 3, 4. Peraí, como é mesmo? Vou adicionar um segundo, galera. Agora, esse que até falhou aqui no negócio... Brincadeira, gente. Tem que deixar 6 em cima. Esse aqui já tem 3. Então, eu vou contar só. 1, 2, 3. Aqui. Aqui embaixo que eu conto os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou prender esses 3 aqui do meio, olha. Esse, esse, esse. Tá bom? E do outro lado, a mesma coisa. Já tem 3. Eu conto 1, 2, 3. Eu vou prender nesse, nesse e nesse. Esses 3 aqui. Esses 3 aqui. Tá bom? Vou prender dessa forma. Agora, é só eu costurar. Eu vou prender a costura na mão. Tá bom? E aí, eu disse... Como é que eu vou colocar aqui, prendendo todo mundo pra vocês verem. Tá, jóia? Deixa eu só prender. Só pegar a linha e a agulha aqui e fazer a costura. Eu devo fazer a costura com um fio de ocorre, um linho de crochê da mesma cor. Eu tenho linho de crochê da mesma cor? Tenho. Tá? Então, não vai dar pior, não vai dar ruim. Vai dar super certo. E eu espero de coração que vocês hurtam aí o nosso trabalhinho de hoje. Bora! Bom, vamos lá. Tô aqui com a minha linha. Eu não tenho... Você pode fazer a emenda, tanto pode fazer a emenda com o fio, com a costura na mão, como pode fazer com o crochê, como eu vou fazer agora. Tá, jóia? Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, um nozinho inicial aqui na minha agulha. Tá, jóia? Vou acertar o lugar exato onde eu tenho que fazer a união. Cuidado pra não deixar torcido, tá? E eu vou emparelhar aqui. Tá, jóia? Dessa forma. Eu sei que eu tenho que contar uma, duas, três que vai pro esquadro de cima. E as três seguintes são as que eu vou unir. Eu vou fazer, olha, um, dois, três, que é dois esquadro de cima. Daqui eu vou contar. Uma, duas, três. A partir daqui eu vou prender. O que eu vou fazer? Vou vir com a minha agulha aqui, olha só. Prendo na correntinha daqui. Prendo na correntinha de cá. Passo o fio pro lugar certo. Venho aqui por dentro. A agulha escorrega só pra me fazer o favor, né? A agulha escorrega, né? A agulha. Venho aqui, olha, puxa. Prende. Faz o pontinho. Tesoura. Corto as duas pontas, tá? Bem justinho. Quanto mais justinho, melhor. Tá joia? Lembra de você usar, quando eu falei, usa uma cor que seja bem perto da cor original. Tá? Cortei. Mendei um. Isso aqui ficou pelo direito. Tem problema depois. Ninguém nem vai notar que isso aqui eu vou deixar pra debaixo do braço. Fica cá em cima. Deixa isso aqui. Lembra de deixar essa tela aqui embaixo do braço. Prendei esse aqui e esse aqui agora. Lembra de virar pelo avesso, pra ficar mais fácil, não ficar nozinho pelo lado direito. Só que depois eu só vou dar uma viradinha no ponto, fica bonito. Pelo lado do avesso, você vai fazer isso aqui, tá? Nozinho inicial. Próximo é esse. Eu vou pegar aqui, tá? Nossa, tá correntinha aqui e lá. Bonitinho. Puxa por dentro. Não sei porque que essa agulha tem a doença de sair do fio. Vou soltar o fio aqui, olha. Prendi. Puxa aqui. Puxa. Também pode ser feito com o fio de polipropileno, não tem problema nenhum. Eu tô fazendo com o fio de algodão porque eu prefiro. Eu só tenho esse novelo ali aberto, eu não quero abrir o outro. Eu quero abrir o outro só se precisar realmente pra fazer a blusa. Tá joia? O último. Aí também tem que ter cuidado pra você não prender pro lado errado, tá gente? Por amor de Jesus Cristo. Muita atenção ao que você for prender, ó. Ninguém nem vai notar, tá vendo? Olha, quando é da mesma cor, ou uma cor bem, bem próxima mesmo, só você ir prendendo, tá bom? E lembra de deixar o nozinho pelo lado do avesso, que aí fica mais invisível ainda. Já é, ó. Nozinho inicial. O último é esse aqui, ó. Aqui, vem cá, perfeitinho. Só puxa. Ponto baixo, duas correntinhas, arremata. Isso é pra quando você esquece de fazer a emenda. Ou, pelo menos, pra quando você não tem muita prática, tá? Isso também funciona quando a gente não tem muita prática pra fazer emendas. Aqui é só arrematar as pontas de linha. Olha só. Tchazam! União feita. Eu vou ficar com três pra cima e nessa volta de baixo eu tenho seis. Que vão ser justamente pra parte de baixo. Agora eu vou guardar minha linha. E voltar pra lutar com o dia que eu tava com. Tá bom? Estou no ponto de prender meu último esquadro da segunda fileira. Ui, 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 ui. Eu detesto fazer essa união, mas vamos embora. Eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto. Uma, duas, terceira. Terceira. Uma, duas, terceira. É essa aqui. Dá a união pra cima, eu sempre conto três. Agora eu estou aqui. São cinco correntinhas. Eu fiz as duas, já estão prontas. A linha vai pra lá. Um, dois, terceira. É nesse. Venho aqui, olha só. Venho aqui, puxa. Duas correntinhas. Metade de um. Dois. Três. Arremata. Duas correntinhas. Venho nesse de cá, olha. Na segunda alcinha. Puxa, arremata. Duas correntinhas. Laça. Um, dois, três. Arremata. Duas correntinhas. O último é esse aqui, olha. Puxa baixo. Duas correntinhas. Ponto folha. Um, dois, três. Duas correntinhas. Venho pra cá, pra base. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Um, dois, três. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Volto pra cá. Um, dois, três. Dois. Três. Duas correntinhas. Próximo. Duas correntinhas. Vambora. Quando eu falo baixo, gente, não é porque eu tô com preguiça de falar, não. Porque geralmente eu tô com, meus dias agora, eu tô com a crise na amígdala. Meu ilho tá muito machucado, tá doendo um pouquinho. E eu tô tentando, não tô conseguindo falar alto. Então, paciência. Aumenta o volume aí, ó. Vou pro esquadro da frente. Esse aqui, ó. Prender aqui, ó. Já prendi, olha. Dessa forma. Já prendi em dois esquadros. Eu vou prender no outro. Uma, duas. Vou pra cá. Um, dois. Ai, Jesus amado. Um, dois, três. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um. Dois. Três. Prendo aqui, ó. Enquanto eu achar a alcinha solta, eu vou sair prendendo, tá? Não é pra deixar nenhuma alcinha sem prender, tá? Lembre-se deste pequeno detalhe. Jóia? Ponto baixo aqui. E vou puxar os três aqui, ó. Um. Dois. Três. Agora, a gente vai prender no square, que tá do outro lado, olha. Deixa eu colocar assim, pra vocês conseguirem ver o que a gente já prendeu, ó. A gente prendeu nesse aqui, ó. Nessa lateral. Na base desse, na base desse. E agora, eu vou fechar essa, essa e essa alcinha nesse daqui. Jóia? E aí, é só você dar a volta, fechar a volta. E as demais scores, você sempre vai prender da mesma forma, tá bom? Só respondendo o negócio aqui, chegou a mensagem. Pera, só um segundo. Pronto, cheguei. Já prendi aqui, olha só. O primeiro. Duas correntinhas, laça. 1, 2, 3. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui, ó. Duas correntinhas. 1, 2, 3. Duas correntinhas. Ponto baixo aqui. Esse é o último. Eu sempre vou prender 3 alcinhas. Então, esse aqui é meu último squad de união. Minha última pontinha de união. Então, eu vou fazer a folha desse. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. Trovões na minha cidade. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na base desse primeiro ponto folha. E arremato. Cuidado que eu tenho que ter quando eu tô arrematando o fio de polipropileno. Bem simples. Eu tô arrematando. Eu tô usando a agulha da minha mãe. Eu sou peça com essa agulha de mãe. Minha mãe sempre faz assim. Ela deixa a alcinha aqui. Pega o isqueiro. Tá? Minha mãe sempre faz isso. Encosta aqui, ó. Parte. No meu caso, nunca parte. Eu não consigo fazer como ela faz, tá? Eu faço isso aqui. Eu corto a linha. Venho com a agulha esquerda e... Tá aqui. Arrematei. Tá? Tá emendado. Tá feita a união. No próximo vídeo... Acho que eu deixei no próximo vídeo. Vou deixar no olho nesse aqui. A gente já vai trabalhar a cava e decote. Separar a frente e costa e trabalhar a cava e decote. Tá bom? É... Um detalhe interessante, gente. É que como o meu fio aqui é mais fino, eu não vou conseguir fazer o decote igualzinho aqui dali. Porém, eu vou explicar pra vocês certinho como que faz decote, como que faz a cava, como que faz tudo bem direitinho pra você adaptar pra qualquer tamanho. Tá joia? Então, vambora. Vambora sim, vambora, gente. Aguenta uma coisa, eu já volto fazendo essa parte. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com o nosso canal. Eu sou a Agua Ednês. E hoje a gente vai continuar a nossa blusa. Eu sei que algumas pessoas estão pedindo pra, por favor, aumentar, melhorar a luminosidade, né, gente? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A luzinha, que é aquela que eu sempre uso pra fazer as gravações do canal, ela tá com um probleminha que não tá carregando direito, tá? Então, eu vou ver se eu consigo ou consertar esse probleminha dela, ou comprar uma outra lâmpada pra melhorar a qualidade dos vídeos aqui do canal. Tá joia? Mas, diante disso, por favor, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, clica no sininho. Muito obrigada aos nossos inscritos aí. Nós já passamos aí dos nossos 50.400 inscritos. Muito obrigada. Se você é novo por aqui, fique com a gente. Hoje eu vou fazer a continuação da nossa blusa. Pra quem não viu, a gente fez o nosso vídeo e foi o vídeo do mês. Geralmente, eu fiz, pra minha opinião, foi o vídeo que mais chegou aqui no canal esse mês. E muito obrigada a todo mundo. A gente tem mais. Eu tô uma pancada de visualização aí. Tô mega feliz com isso. E eu acredito que vocês também vão ficar. E a gente já começou a fazer a nossa blusa. Eu já fiz a blusa, gente. A gente vai fazer squads, né? Fazer união. Acabei de gravar agora, pô. Vocês viram aí, né? Ih, a gente tem feito isso aí. Peraí, não. Faz de novo. A gente tem feito essa parte aqui da união das carreiras. Tudo bonitinho. A gente tem explicado pra vocês como é que faz. E, galera, agora a gente vai trabalhar a parte do decote. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Olha só. Eu fiz toda a minha peça. Eu fiz duas voltas. E já tô fazendo decote logo. Porque como eu só tenho esse novelo e outro. Eu tenho que fazer o máximo pra esse aqui, dessa parte aqui. Pra outro novelo é o comprimento da blusa. Então, vai ficar do tamanho que dá pra ficar. Literalmente é isso, tá bom? Aqui eu tenho a parte da minha frente. O que foi que eu fiz na minha frente? Eu fiz o seguinte. Na minha terceira carreira, eu peguei aqui. Eu peguei a quantidade de squares que dá a minha volta inteira. No caso aqui foram dezesseis squares, certo? Separei uma parte. Oito pra frente e oito pras costas. Não, desculpa. Foi quatorze. Foram quatro, duas squares. Quatro pra frente e quatro pras costas. E aí, depois dessa separação, eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou fazer a cava da blusa e o decote logo agora com vocês nessa etapa de vídeo. Pra começar o meu decote, eu não gosto quando a cava e o decote ficam na mesma altura. Não, não gosto. Detesto. Por que que eu não gosto? Eu acho que é questão minha mesmo. Eu gosto quando o decote fica um pouquinho mais alto que a cava. Não dá tanto problema na lateral na cava. Eu gosto que tava mais... O decote é um pouco mais raso. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu queria que eu testemunha pra vocês. Agora, pra vocês verem. Tá vendo? Olha. Eu fiz essa fileira aqui somente nesse ponto. Eu deixei um square aqui e uma aqui. Isso aqui vai ser a minha cava, certo? E agora, eu vou trabalhar nessa parte aqui do meio. Só que tem um detalhe. O meu decote, ele tem meio square. Então, eu vou colocar dois squares inteiros aqui. Uma aqui e outra aqui. Não coloco square aqui. E vou colocar um aqui e outro aqui. Que é o que eu vou fazer agora com vocês. Depois, aqui, eu vou colocar um único square na frente. Pra gente completar o restante com a meia square. E fazer o decote e a cava. Então, vamos lá fazer? Eu vou fazer lá direita. Depois, eu vou fazer lá direita. Vou fazer somente lá direita. O lado esquerdo e as costas vão ser confeccionadas da mesmíssima forma. Bom? Se você não viu o vídeo fazendo square, procura aqui no canal já tem. Agora, eu vou começar a fazer o meu square aqui. Olha só. Uma, duas, três. Eu vou puxar aqui. Eu vou ver se eu consigo lembrar de deixar linkado aqui no final do vídeo pra vocês o passo a passo do square. Já é? Eu tô usando fio lisa. Vou contar aqui, ó. Uma, duas, terceira. Que é nessa aqui, ó. Eu sempre prendo na terceira. E eu sempre gosto de prender no ponto da correntinha. Vou prender aqui. Como esse square é desenparelhado e não enfileirado, ele facilita muito pra gente na hora de colocar a florzinha. De fazer a união aqui, ó. De fazer essas diminuições pra utilizar meio square. É ruim quando a gente tá usando squares inteiros. Aí, complica um pouco. Mas se a gente tá usando meio square, facilita muito mais. Dá um 10 a 0 na facilidade da vida. Olha só. Vou vir pra cá, ó. Até quando ele fica sambando desse jeito, ele toma uma salinha. Fechei aqui. Vou vir pro da frente, que é esse, ó. Só conferência em três mesmo. Se não fosse, eu ia ter que desmanchar e fazer de novo. Aí, vou prender aqui. Certo? Vou prender nessas seis alcinhas aqui. O restante, agora, eu vou somente terminar a volta. Terminando essa aqui, eu vou pregar a outra. E vou fazer o decote junto com vocês. Aí, lembrando, gente, que é acabamento e tudo mais, eu vou fazer... Talvez eu faça nesse vídeo, ou no próximo, não sei. Porque eu tenho que fazer ainda o decote. Duas correntinhas. Terceira é aqui. Ah, Guilherme, eu tô fazendo com a uninha mais grossa do que essa tua. Tá vendo? Tô fazendo com o fio Charme, que você podia ter feito. Tô fazendo azul claro, gente, porque eu visto branco e azul claro durante o mês de maio. E quando é nessas horas, aí eu peno um pouquinho, porque eu não consigo achar a blusa bonita. Às vezes tem que sair três, quatro, cinco. Às vezes eu tenho que sair, alguma coisa viajar. E a gente fica meio amarrado, só com camiseta e calçadinhas, né? Calçadinhas nem tanto, mas a camiseta é quem peca, né? Olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu rodar novamente, olha só. Tá? Fiz esse aqui, ó. Vou emendar. E agora eu vou pregar o outro esquadro, que ele vai pregar aqui na lateral. Nessa base. E eu empresto daqui. Vou prender ele até aqui, tá bom? Nesse espaço aqui. Depois é que quando eu fico pra cá, que eu vou colocar o meu esquadro. Eu vou terminar essa volta e já volto com vocês. Bom, já preguei aqui primeiro, agora eu vou prender ele. Nessa terceira aqui. Nesses três que eu tenho aqui. E nesses três primeiros de cá. Certo? Vou começar fazendo aqui. Uma, duas correntinhas e vou puxar. Fazendo o primeiro ponto folha. Pra quem me perguntou o que é ponto folha, é isso aqui que eu tô fazendo, tá? Uma, duas correntinhas. E eu vou contar de baixo pra cima, da minha união pra trás. Um, dois, três. Esse é o ponto exato de prender o meu esquadro, tá joia? Duas correntinhas. E vamos lá. Um, dois, três. Eu trabalho só a metade do ponto. Quando eu estou com os três pontos na agulha, finalizam todos juntos. Duas correntinhas e vou pro próximo. Duas correntinhas. E vamos agora pro próximo ponto. O próximo esquadro a gente vai prender acima desses dois aqui que a gente já está prendendo agora, tá? Prendo aqui. Um. Agora vamos aqui. Fechei as correntinhas que eu tinha lá. Ah, Guaia, mas eu tô fazendo a minha união mais grossa. Tem diferença? Uma pequena diferença que eu vou explicar quando a gente chegar no final do vídeo, tá joia? E eu vou explicar também as diferenças que a minha blusa acabou me dando aqui no momento em que eu fui fazer ela nessa hora com a linha um pouco mais fina. Lembrando, gente, que essa peça não é brasileira. Então, a gente nem sempre tem como trabalhar a peça exatamente como ela é, né? Com todos os detalhes que ela tem. Tô prendendo o segundo esquadro. Já prendi naquilo aí. Tô prendendo nesse. Tá joia? Seja pelo fio que é espessura diferente, também tem esse pequeno detalhe, né? A gente sabe que por aí afora existem fios de espessuras diferentes da nossa. A forma de verificar a textura do fio é diferente. E aí você pensa, aí você vai ter que encontrar um fio que agrade o seu trabalho e que você consiga fazer ele ficar como você tá sonhando, como você quer, né? Realmente. Isso é um senhor desafio quando a gente tá fazendo crochê, adaptando peças gringas pra brasileira. Eu acredito que essa peça deve ser de alguma loja, de alguma coisa do tipo, eu não sei. Duas correntinhas. Agora eu vou prender no meu outro escolhado à frente, olha. Olha só, tá vendo? Olha. Ficando assim. Duas correntinhas e volta. Um. Esse aqui. Prendi o primeiro. Duas correntinhas. Prendi aqui. Duas correntinhas. Vou pro próximo. E aqui também. Duas correntinhas. Próximo também. E aqui também. Prendi nos três, olha. Tá presa essa tapa. Isso aqui é a minha primeira parte do ombro, tá joia? Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Deixa eu abrir pra vocês verem onde é que eu tô. Do que é que eu tô falando. Esse square aqui é o meu square do centro, é o decote. Nesse ponto aqui, eu vou colocar o meio square, certo? Ah, você vai colocar o meio square agora? Não. Eu vou deixar pra trabalhar os meios squares todos em uma única vez. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fechar essa volta e colocar o square daqui de cima. Vou ignorar esse square do centro, vou ignorar esse aqui, né? Deixa eu só conferir se eu tô certo no meu caminho aqui. Vou prender o square daqui e o daqui do outro lado, tá? Vou colocar o square daqui e daqui, os dois daqui desse ponto aqui, o daqui e desse lado de cá, os dois daqui, igual fiz aqui. E aí, eu vou trabalhar depois os meios squares. Vou fazer também as costas. Eu acredito que essa parte de fechar o ombro, trabalhar com o meu square, vai ficar pra o próximo vídeo, tá bom? Mas eu vou dar o meu melhor aqui pra vocês. Já então, um pouquinho de paciência aí, pra gente trabalhar. Mas tá bom que eu já volto.